Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como conectar um fone de ouvido Bluetooth no smartphone Redmi Note 13. Você vem aqui na opção de Bluetooth, eu ativei o Bluetooth do smartphone, eu tirei os fones da case, aí você aperta nessa opção dispositivos disponíveis, aperta para atualizar e pode ver que ele já encontrou o fone. Ele também encontrou um smartwatch que está aqui próximo, eu vou selecionar aqui os fones, ele pergunta se eu quero emparelhar, eu vou aceitar e pronto, já está conectado. Você pode selecionar essa opção para ver mais configurações do fone, ele conectou o fone no smartphone bastante rápido. E é este vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês como conectar um fone de ouvido Bluetooth no smartphone Redmi Note 13. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.